TV Estação 26 na cidade, hoje nós vamos atender um pedido aqui de uma tragédia que aconteceu aqui essa noite a casa da Jeane, acabou sendo incidiada, teve um curto circuito aqui dentro e acabou queimando todos os móveis dela, tudo que estava dentro da casa foi queimado então a gente vai estar mostrando para vocês, vai estar explicando melhor aqui aqui estamos com a Jeane, tem duas crianças pequenas, pode vir mais para cá Jeane, como foi que aconteceu? Eu estava na minha avó, aí o vizinho me chamou e falou que a casa estava pegando fogo quando eu fui ver, só deu tempo de chamar o bombeiro, porque senão tinha sido pior e ainda bem que a gente não estava dentro de casa Ainda bem mesmo, que é perigo danado Pois é, aí no caso você perdeu tudo, né? Ela já ganhou essa geladeira aqui, né? Mostrando aí É complicado, né? Essa situação E ela só está realmente com a roupa do corpo, né? É, e uma das coisas que a dona Selma me deu ontem para colocar nos meninos ontem à noite porque estava frio, né? E qual é a idade das crianças? E o Manoel tem dois anos e o bebêzinho tem quatro meses Então você que estiver assistindo esse vídeo agora, se você querer ajudar, né? Contribuir aqui com a Jeane É só entrar em contato com ela aqui, a gente vai estar colocando um número aqui no vídeo Vocês podem entregar a doação diretamente aqui para ela Vai colocar o endereço também, para que vocês possam fazer a doação Está precisando de tudo, né? Cama, berço, geral, geral, né? Sim, queimou tudo, estou precisando de tudo É, precisando também de alimento também Vocês que dão de mercado, né? Você que querer ajudar Podem entrar em contato com ela aqui O mercado quer ajudar a contribuir com ela aqui Eu vou dar um 30 dias de propaganda grátis lá na TV Estação 26 É a maneira que a gente vai estar contribuindo aqui para te ajudar, tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada Aí você queria relatar alguma coisa Você está mais precisando de gente É, fralda Eu estou precisando de tudo Por conta que as coisas que estavam lá dentro do quarto Eu tinha comprado, eu ficava lá, né? Aí queimou tudo Estou desempregada, é isso mesmo Então está aí Você que é empresário Você que é dono de mercado Você que é dono de loja, né? Queria doar o berço aqui para as crianças Tem duas crianças aqui, ó Precisando da cama, o berço Alimento, leite Em geral, tudo Ela não tem nada Foi tudo acabado A gente vai estar mostrando aqui pela janela Porque está muito escuro lá dentro A gente está sem iluminação Mas a gente vai estar mostrando aqui, né? Aqui é o piso aqui, como é que está Então se você puder contribuir aqui Aqui dá para você mostrar aqui pela janela A telha é quebrada Aqui está tudo quebrado aqui Pode virar aqui Mostra aqui pela janela aqui Onde aconteceu o incêndio Não dá para ver direitinho Mas algumas coisas dá para ver aí Lá dentro E acabou tudo Queimou tudo que está aí dentro desse quarto Virou tudo cinza Só não queimou a casa toda Porque o corpo de bombeiro Conseguiu chegar a tempo ainda De ajudar essa família Que isso não tinha perdido todos os seus bens Se tivesse aqui dentro Perigoso ter acontecido até uma tragédia maior Então está aí o pedido para vocês A TV Estação 26 Está aqui junto, né? Mostrando a realidade Do teu Distrito Federal Então você que queira contribuir Queira ajudar De alguma maneira Com a Geane Com essas crianças aqui É só entrar em contato com esse telefone Que vai estar aparecendo aqui Abaixo do vídeo E o endereço também Vocês podem vir fazer a doação Diretamente para ela aqui Não, eu moro aqui de favor Tem dois metros já E se não fosse o cara ter deixado Eu estava na rua com meus dois filhos E mesmo assim Nem tem como mais ficar por aqui Por conta que Hoje a perícia veio, né? Diz que corre risco de desabamento Por conta do fogo É isso aí Então está aí Para vocês aí ver a situação E poder ajudar Você que queira ajudar Entre em contato com ela Não deixe de ajudar É importante Essas horas que a gente mais precisa Então a gente precisa Da mão amiga Da comunidade Sempre presente Nesses momentos tão difíceis Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Esp charging